O Centro de Controle de Zoonoses de Presidente Prudente está de plantão hoje até as 4 da tarde no Jardim São Domingos. Os agentes estarão coletando sangue de cães para diagnóstico da leishmaniose. De acordo com o CCZ, a doença é grave e pode ser transmitida para humanos. Por isso é importante a prevenção. O exame também pode ser realizado no ambulatório do CCZ de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. Para mais informações, o telefone é o 18 3905 4220.